Prestem atenção meus amigos e minhas amigas, recentemente no nosso quadro Aonde Foi Parar, eu trouxe aqui para vocês um caso bem interessante sobre o de Jason Guzman, jogador que na época pertencia ao envigado da Colômbia, estava praticamente certo com o Cruzeiro. Ele mesmo chegou a apresentar um vídeo para a Nação Celeste, o Sérgio Rodrigues na época desta confusão prometeu ir na justiça contra o jogador, cobrar isso e aquilo, mas eu tenho uma novidade para vocês, para falar a verdade, uma não resposta para vocês. Antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Galera, sua participação é sempre muito importante para nós. Já deixa o seu gostei e vamos bater a meta dos 800 likes no segundo vídeo deste dia. Chega de enrolação, peço desculpas a vocês e vamos voltar a falar do Jason Guzman, jogador que preferiu não vir para o Cruzeiro para fechar com o Júnior de Barranquilla. Perto de fechar com o Júnior de Barranquilla, ele preferiu, desistiu da negociação e foi para o Atlético de Nacional da Colômbia. Eu lembro que falei para vocês, olha galera, vou perguntar para o Sérgio Rodrigues, agora nós não temos uma resposta, sabe por quê? Porque o Sérgio Rodrigues preferiu não responder. Mas Renato, ele viu a sua mensagem? Sim, Sérgio Rodrigues viu, mandei mensagem no Instagram, está lá visto há tal, tal horas atrás. Ele preferiu não responder, foram três mensagens não respondidas. Então a gente vai ficar na dúvida para o resto da vida. Se o Sérgio Rodrigues, que não tem mais participação no futebol do Cruzeiro, não quis falar mais, pode ter certeza que esse caso vai ficar da maneira que está. Não vai ter novidade nenhuma. E ainda mais, o Sérgio Tanulo já deve ter esquecido do caso do Jason Guzman e por isso agora bola para frente. Lembrando a vocês, como não está tendo muita notícia do Cruzeiro, a gente pode fazer um conteúdo diferente para vocês. E no nosso 4, aonde foi parar, eu vou trazer aqui para vocês aonde está Irmã Barcos, argentino que foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Para quem não sabe, Irmã Barcos hoje tem 38 anos de idade. E é um cara que me surpreende, porque você olha os números do Irmã Barcos, é números de um jogador novo, de um jogador que está vivendo o auge. Por exemplo, Irmã Barcos, durante esta temporada, pelo Allianz Lima do Peru, fez 9 jogos e 4 gols marcados. Durante 2021, ele fez 29 jogos, 11 gols e 8 assistências pelo Allianz Lima. Equipe que disputa até a Copa Libertadores da América. Aí eu falo para vocês, o Irmã Barcos é uma figura histórica do futebol, é um andarilho do futebol, que, vou te contar, já virou patrimônio, cara. Porque ele tem 38 anos de idade, parece que não pretende parar até o momento e os números do jogador continuam bons. Ele continua aumentando os números de gols na tua carreira. Para quem não sabe, a passagem dele pelo Cruzeiro não foi tão boa. Em 2018, ele fez 24 jogos, 3 gols e 1 assistência. Lembrando a vocês que ele já chega ali no meio da temporada para reforçar o Cruzeiro para o restante da Copa do Brasil. Mas o interessante é que os 3 gols feitos pelo Irmã Barcos foram decisivos para que o Cruzeiro conseguisse a classificação. Depois ele sai do Cruzeiro e vai para o Atlético de Nacional, faz 48 jogos, 15 gols e 6 assistências naquela temporada. Foi muito bem e em 2021 ele chega no Allianz Lima. Gostei demais desse cara. É uma figuraça. O papel aquele de El Pirata é muito bacana. E o El Pirata continua marcando gols. Achei muito interessante trazer aqui para vocês como está hoje o Irmã Barcos. Quem é que se lembra do lateral esquerdo Brian Garcia? Vocês aí de casa não vão acreditar aonde o jogador está. Só lembrando a vocês, ele teve um destaque pela América Mineira na temporada de 2015 para 2016. Aí no próprio 2016 o Cruzeiro contratou um jogador onde ele fez 15 partidas e 1 assistência. Em 2017 pelo Cruzeiro ele faz 16 jogos e 1 assistência. Depois é emprestado para o Vitória. Acaba o contrato dele com o Cruzeiro. Ele fecha com o CRB. E desde 2019 a carreira do jogador está muito, mas muito aleatória. Porque em 2019 o atleta foi jogar na Armínia, galera. Aonde o Brian foi parar. Foi jogar no Aula Cat FC. Na primeira temporada ele fez 11 jogos e 1 gol. Na segunda temporada, em 2021, ele fez 12 jogos e 1 gol. E ainda em 2021 ele mudou de país. E você acha que já estava aleatório? Não, ficou pior ainda. Hoje ele está no Cazaquistão. É um cara que literalmente tinha uma expectativa que ele fosse vingar, mas foi parar no Cazaquistão. Primeira temporada dele jogando no Atsurau. Fez 25 jogos e 5 gols. Ou seja, duas equipes em 2021. E em 2022, continuando no mesmo país, ele se transferiu para o Alstana. Onde até o momento fez 6 jogos e nem um gol e nem uma assistência marcada. Cara, aonde o Brian Garcia foi parar. O próximo jogador foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Ele sempre foi um atleta muito importante no decorrer dos jogos. Não tinha aquele status titular, mas sempre que tinha oportunidade ele entrava no jogo e botava fogo na partida. Eu estou falando do meu atacante Elber, que começou profissionalmente pelo Cruzeiro em 2011. E ficou até 2014, até se transferir para o Curitiba por empréstimo. O Cruzeiro emprestou ele para o Curitiba. Ele faz 19 jogos por empréstimo. Foi para o Sport, emprestado também em 2015, onde ele faz 55 jogos e 12 gols marcados. Ele volta para o Cruzeiro em 2016, faz 30 jogos e 4 gols. Em 2017, 39 jogos e 1 gol. Até que o contrato dele se encerra com o Cruzeiro. Eu gostava do Elber. E ele vai para o Bahia, fica 3 temporadas por lá e faz 3 boas temporadas. Na primeira, 56 jogos, 5 gols e 5 assistências. Na segunda, 52 jogos, 5 gols e 3 assistências. Na terceira, 44 jogos, 8 gols e 4 assistências. E adivinha aonde é que o Elber está hoje? No futebol japonês. Jogando pelo Yokama Marinhos, que é uma equipe conhecida aqui no Brasil por trazer jogadores, né? Por buscar jogadores no Brasil e levar para o Japão. Na primeira temporada dele por lá, ele fez 41 jogos, 6 gols e 9 assistências. Podemos dizer que são números bons para um jogador de beirada de campo. E na atual temporada, ele tem 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. Está aí um jogador que, aos seus 29 anos de idade, eu acho que agregaria muito com o atual elenco do Cruzeiro. Mesmo tendo seus 29 anos de idade. É um cara rápido pelas beiradas do campo e sempre me agradou bastante. Mas, claro, eu tenho que admitir, eu esperava muito mais do Elber. Mas, mesmo assim, ele é um jogador interessantíssimo.